Leninji, ela acabou de chegar aqui na delegacia para poder fazer a formalização dessa denúncia. Leninji, muito bom dia para a senhora. A gente está ao vivo aqui com o Rodrigo Freitas e com a Thalita Marino Super N1. Como é que foi passar esse final de semana para a senhora e como é que foi para a senhora a sensação de chegar aqui nesse momento? Foi um final de semana muito estressante, muito difícil para mim, porque a gente não imaginava que eu ia passar esse final de semana da maneira que foi. Sem dormir direito, sem comer, assustada, deprimida e chegar aqui hoje foi muito difícil, porque eu nunca passei com esse momento aqui. Nunca imaginei que eu ia ter que chegar na delegacia, por causa de uma agressão. São cenas difíceis que não saem da cabeça da senhora? Essa cena não vai sair nunca, né? Eu acho que não sai nunca, porque a cena foi muito forte, inclusive que eu nem consigo ver as imagens. Então está sendo muito difícil para mim nesse momento agora. Como é que a senhora tem buscado o conforto? Como é que está sendo o apoio dos familiares, dos vizinhos? Você está ganhando bastante apoio também nas redes sociais. Como é que tem sido isso para a senhora lidar com isso tudo? E isso que está me ajudando muito, né? Graças a Deus, meus amigos, até pessoas que eu nem conheço, minha família, os moradores do condomínio que eu trabalho, me deu muita força, está me dando. A vocês da imprensa, né? Graças a Deus, né? Através de vocês também. Nós estamos ao vivo no MG Noir agora, nós estamos ouvindo aqui o seu depoimento. Eu queria que você só repetisse para a gente, para quem está em casa, como é que foi seu final de semana? Você consegue assistir aquelas imagens? Não. Eu nem estou acompanhando a reportagem, eu estou sabendo a boca das pessoas, como é que está, né? Porque eu não consigo ver aquela imagem, né? Ele me jogando no chão ali. Então, porque é muito triste, é muito doloroso, né? E as pessoas me ligando, chorando, né? Porque as pessoas, meus parentes, meus amigos, estão chorando junto comigo. Não é só eu que estou chorando. Eles, né? Ontem mesmo, meu colega me ligou chorando, né? Com dó de mim, né? Sabendo que eu estava ali no local de serviço. E um indivíduo daqui, ele passa e faz aquilo comigo. Você imaginou algum dia na sua vida passar por uma situação dessa? Não, de maneira alguma. Sempre a gente nem tem medo de assalto, né? E, graças a Deus, eu nunca fui assaltada. E, de maneira alguma, eu esperava para aquele momento ali. Leníndia, a partir de hoje, vindo aqui à delegacia e fazendo essa representação formal, o que você espera? Justiça. Aqui hoje é a minha esperança, né? Eu estou ansiosa para chegar hoje. A minha esperança é aqui, nessa delegacia. Que a justiça seja feita, né? Que a justiça fique do meu lado. E que é aqui que eu vou conseguir punir esse covarde aí. Lenírdia, esse agressor provavelmente deve estar te assistindo, te ouvindo agora. Qual que é a mensagem que a senhora passaria para ele nesse momento? Primeiro, eu queria perguntar para ele se tem mãe. Se tem mãe, porque se tiver, para ele colocar no lugar dela. Porque meu filho hoje está abalado, né? O psicológico dele também está abalado, está sofrendo. Porque para ele colocar no lugar, né? Do meu filho. Né? Porque se fosse com a mãe dele, como que ele estaria reagindo? Será que ele estava de braços cruzados? Falando que a mãe dele estava certa? Então, eu gostaria de saber como está a consciência dele. Esses dias que passou, se ele arrependeu, o porquê que fez isto. Você vai me pedir desculpa? Como que ele está reagindo com tudo isso? Lenírdia, a senhora é uma trabalhadora, a senhora é uma faxineira, né? E a gente tem visto aí várias agressões, quase se tornando comuns. Qual que é a mensagem que a senhora traz e passa para esses trabalhadores e faxineiras que sofrem esse tipo de agressão? Queria que a senhora falasse sobre essa importância de denunciar. Para não ficar calado. Porque muitas vezes as pessoas têm medo. Eu mesma estava com medo. Mas, graças a Deus, meus amigos e os moradores lá me ajudaram. E aí eu tive mais coragem. Então, eu peço para ninguém ficar lá e denunciar mesmo para isso não acontecer mais. Você falou que tem recebido informações pelos colegas, pessoal lá do prédio. Você já sabe quem é esse rapaz? Já mostraram para você? Eles conseguiram identificar se ele é da redondeza mesmo ou não? Olha, a única coisa que eu sei é que ele frequenta a academia lá próximo e que passa lá sempre com esse cachorro. E que os pais dele moram na Legada Marcial ali. Só que eu não sei mais nada. Você ainda está com os ferimentos? Você chegou a machucar a perna? Ainda sente as dores? O meu joelho está doendo, está roxo, né? E fora o psicológico, né? Como é que está aquele seu irmão que é porteiro no prédio, assim? A senhora fala que ele teve uma sensação de impotência. Que se ele estivesse na portaria no momento, ele teria evitado isso. Como é que ele está nesse momento? Uai, ele está também com o psicológico abalado, né? Ele estava chateado, porque na hora, né? E ele não viu, né? Por causa do muro lá. Ele só viu quando já estava no portão principal, né? Chorando. Aí que ele desceu. Ele até foi, está na esquina lá para ver se, né? Via o moço, mas ele tinha sumido. Então, ele está também arrasado, né? Porque, tipo assim, porque ele também, né? Ele trabalha lá muitos anos e nunca passou por isso. Já passou vários funcionários lá, né? No meu lugar lá, na minha função. E nunca aconteceu nada disso lá. Você vai ser a retomada ao trabalho, né, Lenir? Como é que vai ser isso para você? Uai, eu... Tipo assim, né? A gente, eu estou indo, assim, com medo, né? Com medo de pegar uma vassoura, varrer um passeio. Com medo de pegar uma mangueira, molhar um jardim, né? Porque na cabeça dele, que eu fico ali o dia todo. Não tem mais nada que fazer no prédio. Eu fico só ali, com a mangueira lavando. E não é isso, né? É só mesmo agirar o necessário e quando precisa. A gente não fica aí esbanjando água. Que até mesmo a gente sabe que é para não gastar, para não dar prejuízo, porque eu domino. A gente sabe que a água está pouca aí mesmo. Não é só água, é tudo a gente tem que economizar hoje. Então, agora eu queria fazer uma perguntinha para ele também. Será que a funcionária dele, na casa dele, economiza água? Será que ele estiver lavando o chão da casa dele, ele vai falar para não lavar? Eu queria saber se na casa dele ele economiza. Ele deve economizar por causa do bolso dele. Mas não por causa do meio ambiente que ele falou para mim. Então, eu queria saber. A senhora está com medo de retomar a sua rotina e sofrer uma violência gratuita agora também, né? É, a gente fica com medo. Sinceramente. Eu mesma, essa noite, fiquei assustada. Sabe, qualquer barulho me assustava. Dormi muito mal. Então, ele acabou com o meu percurso lógico, acabou com o meu final de semana. Tipo assim, a minha vida está de cabeça para baixo. Você tem recebido apoio lá do condomínio, da síndica, dos demais funcionários? Demais, hein? Eu acho que eu estou de pé, mas é por causa do apoio deles, entendeu? Porque foi eles que nem correu atraso para mim, né? Está todo mundo empenhado. O sindicato já me ligou, entendeu? Então, está todo mundo empenhado em me ajudar. Então, eu estou de pé porque, por causa do apoio deles, que eles são a minha segunda família no prédio. São superadores muito bons para a gente. E, Luiz, você acha que se você não fosse mulher ali naquela situação, ele teria agido da mesma forma? Eu acho que não. Porque hoje a gente, mulheres, a gente é muito indefesa. E os homens já sabem disso. E já tem essa noção que a gente é fraca, que a gente é boba, né? Que uma palavra dessa a gente abaixa a cabeça. Então, se fosse um homem, eu tenho certeza que eu não ia fazer isso. A mulher ali está mostrando ser muito forte, viu? Música 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 Música